Música Chapadão do Sul espera por você na 27ª ExpoSul A maior festa do nosso município, uma das maiores exposição desse estado Com shows, com rodeio, com muita gente participando No dia 29, quem vai animar a festa é Nayara Azevedo Música Dia 30, Henrique Juliano Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa Dia 31, sexta-feira, Mayara e Maraíza Quer ficar com ela, vai ficar Mas seguir sabendo que eu vou ser seu caso E no sábado é dose dupla, César e Paulinho e Trio Parada Dura Música Gostaria de fazer aqui um convite para vocês de Chapadão do Sul Nesses momentos da ExpoSul, nossos hotéis ficam todos lotados Vamos abrir nas suas casas para os amigos que vêm de fora Muita gente vem de fora para a nossa festa Para que fiquem em suas casas, para participar conosco É um momento de confraternização, um momento de alegria E a gente tem aqui que agradecer ao Sindicato Rural Que realiza esse evento pela 27ª vez A ExpoSul é a grande expressão econômica, agrícola E de lazer e festa do nosso estado Venha para a 27ª ExpoSul De 29 de maio a 2 de junho Esperamos por vocês Música Música